Rapaziada, Rio de Janeiro, Santos Dumont, pronto para embarcar para mais um Diversão Offline. O Diversão Offline da redenção, né? Ano passado foi da volta e agora da redenção que a gente vai botar em dia. Aquilo que a gente perdeu na pandemia, né? De 2019 para 2020. Então, voltando ao horário, partiu São Paulo, partiu mais um Diversão Offline. Rapaziada, já começou. Já estamos no Diversão Offline, né? A meca do Board Game Internacional. Já começou o Festival do Board Game Internacional. Se você não tiver, se você gosta de jogo tabulido, se você não estiver aqui, você está errado. Então, eu estou aqui trazendo para você o que você perdeu no Diversão Offline. E se você veio, assiste que você vai ver o Diversão Offline por um outro ponto de vista. Então, já estamos aqui no Pro Magno, Diversão Offline, só vamos. Diversão Offline, Diversão Offline. Diversão Offline, 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 Diversão Offline E essas palavras, o que que é daqui da Luz? Tá virado pra cá certo? Show de bola! Show de bola! Tem conta, sumiu tudo, mano! E o Kaká se empolgou, mano! Vai dar ruim aí, Kaká? Tu acha que vai dar ruim aí? Não, vai dar não! Vamos acertar! Vamos acertar! Então, ó... Abstrato Pop tá chegando, hein? Rapaz, era terminando o Abstrato Pop. Kaká, curtiu? Muito, cara! Ele pega o jogo que já era maneiro, e coloca umas pecinhas a mais... Tem espelho, mano! Tem espelho, mano! E ele tá aqui com o designer que teve essa ideia, né, cara? De partir pra esse próximo passo, pra essa próxima versão do Abstrato, né? Que o primeiro entregava ali aquela experiência, e agora o Pop vem com uma brincadeirinha nova. É, a ideia é que os jogadores interajam mais, troquem peças, então tem uma pegada bem legal que a gente sentiu que... Pô, que ia dar um plus aí no jogo. Um molho, né? Um molho na parada! Um molho na parada! Então, ó... Em breve, Abstrato Pop pela Ludens, e já tem, né, o Abstrato Artes Visuais. Pra galera que curte, já tem várias... Já tem várias cartinhas... Ele vem com as paradas meio mondriã... Exatamente, ó! A parada meio mondriã, a parada meio esche... Galera que trabalha com arte aí, vai pirar! E não é à toa! Porque, assim, todas as cartas... Vem com cartinhas normas! Todas as cartas são baseadas em... obras de autores nacionais! Isso! Em termos técnicos de arquitetura, vão, filar... E aí começa, ó! Mergulho! Aí tem aqui a referência da obra... Isso aí! Mergulho! Atalho! Ok! Eis que, de repente, você tem um faz que vai! Faz que vai! Um deles é realmente sincero! Danço na terra em que piso! Isso sim! Aí é poético! Chega a ser poético! É poético, né, cara! Mas vai fazer isso com as pecinhas! Então, esse Artes Visuais já tá disponível pra galera! E, mais como eu fiz, vai sair o Abstrato Pop! Pra quem não se lembra, o Abstrato, juntinho, ganhou o prêmio do Dopeedia de jogo Abstrato! É sensacional! É um jogo muito maneiro de se jogar! Eu fiquei pirado em 2018, jogando ele! Eu nem precisaria falar que agora eu pirei numa das versões novas! Beleza? Só vamo! Estranho do Ninho! Estranho do Ninho! Estranho do Ninho! Isso aqui! Brother Rodrigo Helgen! Tem que tentar adivinhar aqui o que é que tem pra você poder pontuar com os seus avinhos aqui! E aí, ó, tem essas pessoas com essas caras de pós-graduado! Campeonato Mundial de Estranho do Ninho! Temas já usados no Monopoly! E aí, quais são os temas que você acha que já foram usados no Monopoly? Tchau, tchau! Patutão Mundial Vamo aqui na Copag, jogando o Sikrins! Poderosa Líbia! Cara, que maneiro! Que desqualidade! Põe no tabuleiro! E você tem que fazer uma sequência de cinco! Ou bloquear os aluninhos! A cara do Vuto de bolado! A cara do Kaká! Fui junto! Um! Aqui, ó! Nossa! Vamos ver qual é o resultado. Rapaziada, hierarquia, piramidezinhas, sarcófagos, pragas, tudo que o Egito precisa, beleza? E cartas. E a múmia gravando? Eu só não vou falar pra daqui pra o YouTube não me desmonetizar. Kaká, pela sacarina de felicidade. Curti, curti. Maneiro, né? Cara, eu gosto muito de jogar, acho divertido. É um vazazinho bacana, né? Pro Féu não me dizer que eu não gosto de jogo de vazio, não. Eu gosto de jogo de vazio com twist. Com plot twist, né? Aquele vazio linear, né? Aqui você tem a vazio, você tem os efeitos, você tem as pragas. Cara, muito divertido, muito divertido. E aí, esse é o cara que desenvolveu o jogo. Como é que tá essa praia de vida e diversão afinal e botar a cara tapa aí pra galera, pra comunidade? É um jogo, mas bem legal, porque o retorno, né? A galera jogando tá sendo divertido pra todo mundo, tá dando pra estar claro isso. Que a galera tá divertindo, jogando o jogo, que é a nossa intenção, né? Isso aí. Apresentar pro maior público possível também. É, e na verdade a ideia da gente tá aqui, a gente nem tá vendendo, porque tá com algumas cópias aqui. Pra apresentar pra todo mundo poder conhecer o jogo, conhecer a hierarquia. Pra quando a gente sair com o jogo, todo mundo vai ouvir falar, foi lá na dobra e tal. Isso aí. Isso aí. Rapaziada, deixa eu virar pra cá. Deixa eu virar pra cá. Deixa eu virar pra cá. Então, o Hierarquia, ele é um jogo que tá em fase de desenvolvimento final, acertando. É bem provável que ou ele vai virar financiamento coletivo, ou vão conversar com alguma editora pra ver qual é. Mas, enfim, é um jogo que tá aí no mercado, que tem potencial, e que, sei lá, daqui a seis meses, um ano, a gente ouve falar dele? Pode ouvir falar dele, tá? Tem potencial, um jogo de vaza bem bacana. Como o Cacá falou, tem plot twist. Fazer um ajuste ali ao outro, pra deixar o jogo mais desafiador. Mas, enfim, torcer aí pra que a gente ouça falar mais da hierarquia nos próximos meses. Só vamos. E aí, rapaziada, tamo já o ar. Segundo dia de diversão offline. Sol em São Paulo, como se não houvesse amanhã. Tá quente. Tá quente. São Paulo sempre prometeu frio e tá entregando calor. Então, esse DOF de domingo vai esquentar, obviamente, o último dia, mais vazio, mais tranquilo, de dar uma voltinha pelo evento, pra gente poder ver as coisas. E é isso que a gente vai fazer hoje. Vai dar uma volta por aqui, ver as coisinhas pra vocês e botar aí, pra deixar guardado pra sempre o DOF da volta da reconstrução. Esse é prearro, né? Da volta foi no passado. Esse é o DOF grandão, o maior DOF de todos, aqui no primeiro andar. Só o Japão tem que começar a falar sobre isso. Quem veio, nos anos anteriores, a gente pegava a escada rolante ali, ó. Ia lá pra cima. Né? Era no último andar. E agora tá aqui embaixo, no primeiro andar, gigantão. O maior DOF de todos os diversões offline que teve. Então, se você não veio, você perdeu. Mas eu vou te mostrar aí. Caraca, veio... Fuliz disso na minha boca, mano. Então, vamos lá, galera. Entrou. Estamos dentro do evento. Aqui, o stand da Conclave. Tá muito bem posicionado, né? Logo aqui no início da feira, vários espaços pra galera jogar. Lá no cantinho tá a loja da Conclave pra poder comprar. E aqui, os jogos, nem tem lançamento. A tradição é uma história meio triste com a Conclave, cara. O lançamento da Conclave ficou parado no porto. Eles pagaram todo o desembaraço a doaneiro. Aqui é o Robson Cruzoé, o Mr. Tales. É... E o lançamento não conseguiu chegar a tempo. Aqui é o Elefante Rali, que vai vir por eles, que é do Halaban. Quem é das antigas sabe que ele foi financiamento coletivo na gringa. Há muito tempo atrás, ele não tinha vindo pro Brasil, né? E aí, a Conclave tá trazendo. O Chican 6 já tem review, o Runedá, deve sair semana que vem. Já tá gravado, já tá gravado. Enfim, o stand da Conclave aqui, erado. Bacana, com espaço legal pra você conhecer se você tivesse vindo, né? Como você não veio, tu vai ficar vendo tudo aqui pelo videozinho. Aqui de frente, logo na entrada, a Buró. A Buró com espaço bacana também, com seus jogos. Aqui é a Ilhazinha, sempre vendendo os produtos da Buró. O que a gente tem aqui é o Legends, que já chegou, o One Method. Beleza? E mais os tradicionais jogos. Eu não vi nenhum lançamento da Buró. É mais o estoque que eles trouxeram aí, né? Pra vender. Tá, beleza. O One Method é um lançamento. Mais do que tem aqui. Acho que eu cheguei até a mostrar já no canal. Fizemos o unboxing. E por aí vai. Tá, espaço da Buró. Aí, rapaziada. Sacou com espaço bacana pra jogar também. Beleza. Aí, de cara... A Galápagos. A Galápagos. Com a fila gigante. Essa fila tava virada pro outro lado. E tava atrapalhando o stand da Bucaneiros. Agora botaram a fila pro lado certo. Porque a loja da Galápagos tá lotada o dia inteiro. Só não tá mais lotada que o da Paper Games. Que nós vamos mostrar depois. Então, o stand da Galápagos. Com os totensinhos nos corners. Bem maneiro. Com os jogos pintados. As miniaturas ficaram pintadas. Muito legais. Aqui tudo que tem de Everdell. O jogo do porta cupcake. Beleza. Tem várias paradinhas aqui. Espaçozinho com os gadgets da game Janik. Aqui, ó. Vários umbsides aqui. Ainda não joguei a segunda edição. E recebi o One Dead or Live. Preciso jogar. Então, o espaço da Galápagos também tá irado. Bem montado. Com um espaço maneiríssimo pra jogar. É um dos maiores stands. Junto com a Conclave. E a Devir, se eu não me engano. Em metragem quadrada. Aqui do lado, tem esse cidadão. Rafael Amon. Que fala sobre os jogos... Fala sobre os jogos de RPG. Coisa de maluco. E que fez painel junto comigo. Aqui é o stand da New Order. A New Order é sempre naquele esquema. Chão abertão. Com vários livros de RPG. Todas as produções da New Order à venda aqui. E várias mesas pra jogar RPG também. Beleza? A gente falou sobre isso no painel. Eu e o Rafael Amon. Sobre essas produções de One Shot. E aqui tá rolando isso, ó. Brother Stimul. E várias mesas pra jogar os produtos da New Order. Os RPG, os board games. Vários conteúdos maneiros. Aqui, em New Order. Que ano passado ficou lá no cantinho, né. De chavadinha lá no cantinho. Hoje. Tá logo na entrada da feira. Né. Ao lado da Galápagos e da Conclave. Mandou bem. E aqui, a estreante do Dorf. E que já estreou com o pé na porta. De uma maneira assim absurda. Que é a Copag. Né. A Copag entrou sinistramente forte. Nesse diversão offline. Com um stand gigante. Beleza? E com vários produtos. Não sei se eu vou na edição. Se o gameplay vai ficar antes ou não. Ou se a partida que eu joguei vai entrar antes ou não. Mas eu joguei uma partida do Sequence. Que é o lançamento deles. E não vou negar pra vocês. Quando a gente fechou a ação. E eles me passaram esse jogo. Que seria o jogo da ação. Eu fiquei com o pé atrás. Porque eu, Fabrício, já falei várias vezes. Que eu não sou fã de um jogo de carta tradicional. Né. Eu não sou fã disso. Porra. Não sei nem o que é paus. Não sei nem o que é copas. Zoro. Não sei porra nenhuma disso. Não sei nada disso. Sacou? Só que quando eu vi como o jogo funciona. Cara. É muito irado. Então eu não sei se você já viu no vídeo. Você vai passar daqui a pouco. Mas vai ter um momento. Que eu vou mostrar isso aí pra você. Como funciona. Que cara. Sensacional. Gostei bastante dele. Hoje a gente vai fazer mais ações aqui. Também provável que eu jogue esses outros jogos. Que tem aqui. Da Copag. E a outra editora de RPG. Que se posicionou nesse DOF. Logo na frente. Logo na cara do DOF. Foi a Jambô. Ela já entra de cara. Do lado da Galápagos. Aqui no corredor principal. Então a gente não tem o RPG. Lá nos fundos do DOF. Como foi no DOF anterior. Com a Reward. A Jambô. Tudo lá pra trás. Eles estão aqui. Na frente. No corredor de entrada do evento. A Jambô. Vendendo um monte de conteúdo. Que a Jambô faz de qualidade. De RPG. Por aí vai. Como se tem o Ordem Paranormal aqui. Vendendo. Sacou? O RPG também. Edição Deluxe. Edição normal. Com o livro de regras. Vários conteúdos. Que a Jambô. Produz. E. Malandramente. A Galápagos meteu aqui. O Vampire. Do outro lado. Então você tem RPG. De frente com RPG aqui. Só se tem uma ideia. Você está vendo esses estandes todos. São grandes. O da Galápagos ainda está aqui do lado. A Galápagos deixou um espaço lá. Para a loja. Um espaço de gameplay absurdo. Para todo mundo poder jogar. Os jogos dela de lançamento. O que estiver vindo. Beleza? Então você vem vindo. Pá virou aqui. Mosaico Zunda. Aqui a Dengenist. É marketplace de jogos analógicos. Beleza? E aqui a Mosaico. Um espaço dela. Maior do que o ano passado. E a gente tinha conversado sobre isso. A Mosaico tinha pedido. Um espaço maior. E não conseguiu um no último do off. Porra. Tem aqui um Lisboa Deluxe. Estava aqui. O preço estava R$ 1.200. Não está nem mais o preço ali. Está ali embaixo. Eu me lembro que eu comprei. Esse mesmo Lisboa Deluxe. Por R$ 250. É desesperador. R$ 1.000 a mais. Do que vem. Mas aqui tem o Kanban. É ver. Por os modicos. R$ 1.050. É dinheiro de pinga. Está tranquilo. Aqui o Carnage. O Carnage está com preço honesto. R$ 400. Eu achei um preço bom. Beleza? E ali. Minha masterpiece. A única coisa que eu compraria nesse do off. Seria o vinhos. Que é meu sonho ter um vinho. Eu não tenho vinhos. Mas está R$ 1.200 ali. Beleza? Então, aquela vitrine de milhões do do off. A mosaico com essa vitrine de milionários. Com vários jogos aqui de qualidade. Beleza? Aí do outro ladinho virou. Epa. Olha o drible. Aqui está a Paper Games. Cara, a Paper Games. Isso não é pejorativo que eu vou falar não. Mas ela ficou resumida a uma fila. E isso é bom por quê? Porque a Paper Games está vendendo desde que abriu o Diversal Offline ontem. Cara, eu não consegui falar com o Sela. Eu não consegui falar com ninguém. A Paper Games está dando 30% de desconto. E a cada compra de R$ 190,00 você sorteia uma hora o jogo ali, a caneca. Então, essa fila que está rolando aqui, hoje está pequena. Ontem está vindo lá naquela pilastra lá do lado da Mipo BR. Estava bombando. Então, muita gente vindo aqui e comprando na Paper Games. Porque o preço ficou bom. Foi bacana para a galera. Valeu a pena ter um espaçozinho para jogar, para mostrar. Mas não chegou com o pé na porta com nenhum tipo de lançamento. De um produto que tu vai ser assim, caraca, olha só e tal. Veio mostrando a parede. Deixa eu passar aqui rapidinho, meu pai. Obrigado. Sacou? As caixinhas, o camelote, o mão de vaca. Aqui o London, que a gente já tinha conversado sobre o London. Gosto bastante dele. Já joguei ele para cacete. Gosto. Acho que é o jogo que é a cara da Paper Games. Ela lançar esse jogo no Brasil é sensacional. Eu não sei se está vendo. Acho que não está vendo. Não está com cara de estar vendo porque não tem preço aqui. Mas o London vale muito a pena. Se tu gosta de um rolo, escreve. Já separa a grana aí para pegar o London. Esperando chegar o meu para fazer review. Beleza? Então, um espaço aqui. A Paper Games, se eu não me engano, está com o mesmo tamanho do ano passado. Não mudou muita coisa. Mas aquele cantinho da loja lá está bombando. 30% de desconto geral engolindo ela. Então, dá um turn around aqui. A Devir, hoje, no meio da galera. Olha, um silêncio. Aqui está vindo o Buda. Ei! Ô! Tudo bem? Tudo bem? Mostrando para a galera aqui a Devir. Aí, a Devir, olha. A Devir, agora, ela veio para o meio da galera. No último dof, ela ficou lá longe, lá no cantinho. E agora, ela veio para o meio da muvuca. O stand é grande. Lá no finalzinho, a loja. E aqui, as mesas para a galera jogar e experimentar. Eu queria experimentar o Jerusalém. Mas são jogos demorados e tal. Não vai rolar. E nesse momento, olha que cagada. Quem está ali? Mr. Knizel. Vocês conseguem ver? Acho que conseguem ver, né? Ali, o Knizel. Autografando. Muito maneiro isso. E aí? Beijo, querido. Rapaziada do Mesa Secreta. Eu falo que é os funcionários do Torugo. Sacanagem. Então, a Devir aqui, olha. Um espaço maneiro. E aquilo. Como a Devir é uma das mais antigas. Uma das maiores. Ela vir para o meio do evento. Isso é maneiro. Do outro lado, a Mipo BR com o espaço virandão que atravessa a feira nos dois lados. Enquanto a Paper Games divide com a Bucanheiros o corredor. A Mipo BR gigante. Pegando. É com foto perfeita. Vamos ver aqui os lançamentos que vão ter. Ontem, o Lula Mares venceu o Prêmio Ludopidia, né? Foi maneiro. Então, olha. Tem um espaço maneiríssimo aqui para poder jogar. Muito igual ao do ano passado. Beleza. E aqui, um aquariozinho com o Zé mostrando o novo lançamento dele. Que eu devo jogar daqui a pouco, se eu não me engano. O Taio, não sei das contas ali, rapaziada. Ali, aqui, a rapaziada. Os pelas saco do Covil. Os pelas saco do Duke BG, que eu não gosto deles mesmo. Porrada distante. Sacanagem, sacanagem. Ó, Brother Pikachu. Brother Jean, estão jogando ali. Acho que eu e Kaká. A gente vem depois aqui jogar. Pode aparecer ou não pode? Pode aparecer? Pode aparecer? Pode aparecer? Se não, apaga. Depois eu vou aí, depois eu vou aí. É 11h30? Qual é o horário que a gente está marcado? Uma e pouca, né? Tem um horário? É 11h30, né? Não, 11h30 eu vou trabalhar, mas não se tu me quebra. É? Eu acho que é uma hora. Que horas são aí? Que horas são? Pera aí, deixa eu conferir aqui. Vê aí, tu confirmou com o Kaká. Porque eu vou estar aqui e vou jogar. Esse é o joguinho que eles estão jogando aí, eu vou jogar também. Só que eu vou jogar com o Kaká daqui a pouco. Ao vivo, homem. Isso que horas. Então acho que eu marco com o Kaká. É uma hora. Isso aí, isso aí. Isso aí. Aí aqui, tamo junto daqui a pouco. Ó, a lojinha da Vipo BR, o espaço maneiro, bombando. E vários monitores, né? Eu acho que já ficou definido isso. A gente precisa ter monitores nos estandes pra mostrar o jogo. Pra galera sentar, jogar, se divertir e fazer a festa como tem que ser feita. Beleza? Então, ó. Atrás, dividindo parede com a Vipo BR nesse quarteirão, tem a Ludens. Que vem Ludeca. Ludens Spirit. Ludens Motherfuckers. A primeira dama, a nossa ministra. Aqui, ó. Afastou aqui. Pá. Ludeca. E a Ludeca divide com a Mipo BR, o quarteirão, ó. Foda. Tá? Eu fiz um trabalho da Ludens aqui e ficou muito maneiro. A gente jogou... Fala, Betinho, ó. A gente jogou o Abstrato Spop. Se você já conhece o canal, tu sabe que eu gosto muito do Abstrato. A gente já criou conteúdo sobre ele. E... Já deve ter vindo aí, né? Que eu também gravei. Não sei se já veio onde, mas depois e tal. Beleza? Aqui, um outro espaço da Retropunk. Beleza? Com mais RPG. Pra galera poder jogar. Aqui a TGM. A gente jogou aqui na TGM também. Um espaço bacana. Mais quadrado do que ano passado. No passado era mais retangular. Isso ainda é mais quadrado. O espaço tá bom. Também a TGM veio com várias promoções e tá bombando. Do outro lado, a Grock. Todo mundo se diverte. Fez sucesso total aqui. O quarteirão da Grock. A Grock pegou um quarteirão inteiro, tá? Então ela veio aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela pegou esse quarteirão e pegou o outro lado. Ela veio pegar só metade. Ela pegou os dois lados. O quarteirão inteiro. Então a Grock tá de parabéns aí. A gente volta pro corredor aqui, ó. Vamos vindo. Ali a Grock continua gigante aqui, ó. A filhinha de compra da Grock. Vários jogos com preço maneiro aqui. O Carrara 550 tá também puxado, mas... Tá aí na fila aí. Tudo bom, rapaziada? Tamo junto. Então, ó. Virou pra cá da Grock, tem o pessoal da Vem Pra Mesa. E a Vem Pra Mesa é sensacional, né? Com os jogos dela. Aqui, alguns jogos em promoção. Um preço maneiro pro pessoal conhecer. Beleza? O espaço é bom. Tamanho grande. Talvez esteja faltando um pouco de mesa, mas também aquilo, né? Não precisa botar um monte de mesa e ficar apertado. Não tem a galera jogando aqui todos os jogos. Produzidos pela Vem Pra Mesa, Santa Mônica. A gente vai fazer review em breve. Preciso jogar o Rio 1808. Ainda não joguei. Tenho que conversar com eles e tal. E por aí vai. Beleza? Do outro lado da rua, a Calamity. Com o espaço aqui também produzido. Com os lançamentos dela que a gente conversou, né? Vários lançamentos da Calamity vieram pro mercado aí recentemente. Já fizemos o unboxing deles no canal. Que é aqui o River Grip. Beleza? E o Passa Palavras. Que são os jogos que a gente já conversou lá no canal. Já mostrou lá no canal. Já fez o unboxing. Beleza? Só falta a gente botar na mesa pra fazer o review. Então com um espaço maneiro pra galera poder jogar e fazer suas coisinhas. Tá? A Caramelo Games alinha no canto. Junto com o pessoal do... É negra, é editores, né? Isso. Singa e Alu do Café. Eles fizeram um perímetrozinho, tipo um loungezinho aqui. Ficou bem maneiro. As quatro marcas juntos com as mesas pra você poder mostrar os seus jogos. Aqui, acessórios BG. Beleza? Com a sua impressora 3D funcionando em tempo real. Aqui a parte do Indies Alley. Eu preciso voltar aqui no Indies Alley porque... Eu recebi uma mensagem pra pegar uma parada aqui que eu não me lembro agora. Tem que ver a mensagem ali certinha. Tem uma galera independente que tá começando com o seu jogo de tabuleiro. Com o seu RPG. Com o que dá na cabeça do cara lançar. Então vem pra cá e mostra. Aqui a tradicional Mitra. Com os seus jogos pra todo mundo se divertindo. Irmão, quem vem pra evento sabe qual é, né? Ficou perto da Mitra, vai tomar um susto. Porque vai ter uma jenga pra cair do teu lado e tu tomar um susto. Beleza? Então, Mitra bombando. Muito bacana o espaço. Aqui no fundo, nós temos o pessoal mais de evento. O Rubital. Que produz eventos em Brasília. A Geeks and Orcs do meu brother. Renato Simões ali. No canto. Beleza? E fechando aqui esse corredor, né? A Lorde Zeblon. É isso mesmo? Zeblon Games. Beleza? Aqui é o finalzinho. E aqui a área de palestras. Tá? Nesse quarteirão. A gente tem a Big Hero ali. Com vários, né? Molequinhos, cabeçudinhos, fofinhos. Todo mundo gosta. Aqui a flecha mágica. Com camisas e outras coisas. Mas... Beleza? Vamos andando aqui. Andou aqui, virou. É o pessoal do Estação Q. Que é o Porradaria. Vários outros jogos e tal. E aí o pessoal daqui tem esse espaço de mesas aqui pra jogar também. Que é pra free play, mostrar as coisinhas e tal. E por aí vai. E nessa esquina, só bandido. Nessa esquina é só bandido. Mas não. Tem aqui a Grudia 3D. Que é o que importa pra mim. Não é os bandidos. Então a Grudia 3D com o stand dela aqui nos representando. Nossa querida Mirelle. Nossa patrocinadora desde a fundação do canal. Com a parceria com as Moedas em Cor. Que é as Moedinhas de Metal. Meu irmão, quem não gosta de Moedas de Metal, bom sujeito não é. Moedinha de Metal é o diferencial. Quem não fica com a Moedas de Metal na mão, tem que se tratar. E ali mais coisinhas de plástico da Grudia 3D nesse quarteirão aqui. Você vem pra cá. Ali tá a mitra no cantinho. Aqui tá o Centro de Universidade Adventista de São Paulo. Que vem aqui no espaço aqui. Promocional deles. A gente virou pra cá. Tá a galera da Game Hives aqui. Game Hives com seus jogos. Seus sucessos. Valeu Alexandre. Aqui ó. Vendendo e tal. Lá no final a área de 3D com pintura de miniaturas. Que foi um espaço só pra isso, né. Isso é muito maneiro. Tem um espaço só pra isso. Aqui a nossa área catarse de protótipos. Bem maneira. Uma área só pra jogar protótipos. Fazer aqui a nova geração dos designers nacionais, né. A galera que tá chegando nova. Aí vai se divertir bastante. Beleza. Aqui eu mostrei pra vocês o estande da Grock. Que dá a volta, né. Pega o quarteirão todo. Daqui a pouco nós voltamos lá. Aqui a Lúvia dos Espíritos. Que eu já mostrei um pedaço pra vocês. Que pega lá do outro lado. Vem pra cá. Aqui é um dos estandos mais badalados do evento que eu vou mostrar pra vocês agora. Que é o estande da Best Mark. A Best Mark vindo pesado esse ano. Com o Warhammer 40k. Que pra quem sabe, né. O Warhammer 40k foi uma coisa que consumiu minha vida durante 6 anos. Eu não fazia mais nada da minha vida do que não fosse pintar, montar e jogar o Warhammer 40k. Então a gente tem um estande aqui, ó. Com vários produtos irais. Tá lançando a décima edição esse ano, né. Agora, esse final de semana. Saiu a décima edição do Warhammer. E tem a caixa aqui, ó. Ali, ó. A galerinha pintando. Ensinando a pintar. A caixinha pra vender. Um espaço grande. A Best Mark está com um dos maiores estandes aqui do evento. Tá bem maneiro. E porra, essa mesa aqui é esculacho, tá. Essa mesa aqui é mesa digna de Games Day da Games Workshop na Gringa. Na Inglaterra, sacou? A gente tem aqui os Titãs Eldar. Tem tudo. Tudo que você imagina de grande tem nessa parada aqui. Ontem, se eu não me engano, era a Tirania dos Space Marines. Hoje tá rolando um Eldar contra, se eu não me engano, Space Wolf. Pela cor ali, é a Space Wolf. Esse cinzinho aí, é o Space Wolf Grey. Sacou? Então, dá uma saudade? Dá uma saudade. Mas dá uma preguiça de montar essa porra toda de novo, mano. Aqui, ó. Isso aqui, drop podzinho que abre. Drop podzinho que fecha. Beleza? Aqui um Grad Notezinho, marboladão. Sacou? Então, isso aqui é um Warhammer 40K. É a mesa mais foda do evento. Sacou? O expositor mais maneiro do evento. Tá na Best Mark, que é essa mesa gigante do Warhammer. Beleza? Aqui tem mais a parte de board game da Best Mark, tá? Que veio com espaço gigante, grande. Pra mim, um grande destaque desse evento é a Copag e a Best Mark. Que vieram aí com essa exposição grande de material e de atendimento pra galera. Aqui são as pré-vendas que estão rolando deles aqui. Beleza? E acaba. Olha como é grande esse espaço da Across the Board Best Mark. Dessa parceria. Beleza? Virou pra cá, deu um turn around. Meu vizinho. Bom dia. Aqui tem a Bucaneiros. Beleza? Que tá com preço bom pro Founders of the Huchuacan. Tá 149 reais o Founders of the Huchuacan. Que é um jogo maneiro. Tinha que ter uma galera aqui. Aqui é assim, tem o Games, que lançou recentemente o For The Quest. E aqui, ó. Força BR. Tá Neverland. Lá no cantinho tem o Maloka Games, que é do Sanderson. Com uns produtos maneiríssimos aí. Uma editora que tá vindo. Ali do lado é o Hierarquia. Onde daqui a pouco eu vou estar lá com o Kaká. A gente vai estar lá gravando. Sacou? Rus Games, vários produtos aqui, ó. Aquilo ali é um desenho que eu não sei o que que é, pô. O nome dessa editora. Isso aqui vai me quebrar o nome. Deixa eu perguntar qual é o nome da editora aqui, ó. Porque só tem uma logo ali, tipo uma borboleta, uma coruja. Eu não sei qual é o nome. Uns produtos bem legais aqui também, ó. Nozes Games Studios. Com vários livrinhos aqui. Se eu não me engano, são livros de jogos de RPG. Beleza? E aí quando a gente sai daqui, a Galápagos já tá aqui. E aqui já tá a Buró. E esse é o evento. Lá pra trás, tá a praça de alimentação gigante. Esse ainda não ficou apertado. Pelo contrário, é tanta opção que tu não sabe que tu vai escolher. Sacou? Mas tem bastante... Deixa eu virar pra mim. Mas tem bastante espaço. Bastante coisa pra você poder comer. Não vai faltar. Vai ter opção pra cacete. Então você pode ir lá e tal. Fica a área de imprensa. Fica o aquário do Studart. Onde ele tá fazendo as gravações lá por de quinha vez. E a parte dos lockers também. Uma praça que muita gente reclamou. Parabéns, hein? O que muita gente reclamou aqui é o que eu tava falando com o Moisés, que ganhou também ontem o prêmio com o Rokusai. Muita gente reclamou no passado que não tinha onde guardar as suas coisas. Não tinha um locker. Esse ano rolou um locker maneiro. Pra tu poder guardar, comprar, ir lá guardar suas coisas. Guardar sua mala. Vir pro evento. E depois meter o pé direto pro aeroporto. Beleza? Então, rapaziada, esse é o nosso tour. Aquele tour frenéticozinho. Terminar aqui em frente a Galápagos aqui. Aquele tour pra mostrar o evento pra você que não veio. Só matar a saudade do Diversão Offline. Caso você nunca tenha vindo. Despertar em você essa vontade de vir. Você curte o jogo tabuleiro. Você tem que estar aqui, porque é um lugar maneiro. Mas se você não consegue vir por N problemas. A gente mata aí a sua curiosidade. Mata a sua saudade no Diversão Offline. Beleza? Então segura aí que em breve teremos mais conteúdos. Valeu.